Carlos, como eu disse, é uma tragédia que já vem sendo anunciada, não é uma história de hoje. Mais de 50 mil famílias já foram prejudicadas, já foram afastadas dos seus lares. O senhor vem participando dessas negociações da população com a empresa Braskem desde o início. O senhor também pode fazer uma linha do tempo de como é que vem sendo essas negociações e de que forma a Braskem vem respondendo para vocês? Com certeza. O que ocorreu, na verdade, como o Renato vinha colocando, é que desde o acontecimento lá em março de 2018, que foi publicizado no finalzinho também de 2018, começou a ocorrer uma série de movimentos sociais no sentido de buscar saber realmente o que estava acontecendo. Então, como eu também era morador do bairro do Pinheiro, morava lá há 46 anos, e então, toda a minha vida foi lá no bairro do Pinheiro. Então, a gente, de repente, passou por uma situação em que, ao lado das nossas casas, só tinham escombros quando das desocupações. Uma coisa, Neila, para ficar bem claro aí para quem não está assistindo, considerando a audiência aí do programa, que várias pessoas que ainda estão ali naquela área, que é chamada área da borda, ainda vêm sofrendo prejuízos, prejuízos com relação à desvalorização imobiliária, com relação à questão da situação do dano moral mesmo, mais do que caracterizado. Então, ocorreu a situação, inclusive, minha, particular, da minha casa, para aproximadamente 10, 15 metros, foi a área não contemplada. Então, a gente teve problemas com relação à questão de segurança e que fomos obrigados a vender a casa por um valor muito menor. Então, hoje, Neila, qualquer pessoa que queira comprar um imóvel naquela localidade, seja na área do Pinheiro, seja na área do Flechal, seja na área do Farol, que é a área da borda, essa pessoa sequer vai conseguir a questão do financiamento imobiliário. A Braskem, por sua vez, ela prega os quatro cantos, que vem fazendo, fez 97% de acordos. Ora, como é que não poderia fazer o acordo, Neila? Se eram pessoas que tiveram que sair de suas casas do dia para a noite, pessoas que, infelizmente, receberam valores de apenas 40 mil reais com relação ao dano moral. Então, independente da situação posta, se tinha uma pessoa residindo, ou 5, ou 10, ou em decorrência de depressão, que a pessoa porventura tenha tido à época, só se recebesse valor de 40 mil reais. E o pior, falando em uma linguagem bem fácil para as pessoas que estamos assistindo, a pessoa do inquilino, se estivesse residindo no imóvel, ela recebia 20 mil reais e o proprietário recebia apenas 20 mil reais. Então, são acontecimentos sequenciais que vêm ocorrendo aqui no município de Maceió, e que, infelizmente, ocasionou, nesse quase colapso da mina 18, por mais uma irresponsabilidade com relação à questão da Braskem, que não adota as medidas que deveria vir adotando, de acordo com o acordo firmado com as autoridades. Obrigado. 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 Obrigado.